Vamos lá hein galera, estamos aqui na missão de planejamento Série A P.O. Vamos lá, quer ir pilotando dessa vez? Se quiser, quer não né? Sabe que a responsabilidade é muito grande... Deixa que eu vou então. Pô, tu tem que entrar aqui no helicóptero, pô. Ah velho, de novo, é sério? Entra aqui. Vambora hein, cadê a equipe do barco galera? Vem comigo. Vocês já estão aí, caramba. Chegaram rapidão hein. Aí, já pode ir metralhando daí já, maluco. Olha, a helicóptero já tá fumando já hein. Caramba, estão atirando de tudo quanto é lado bicho. Beleza, já deitei dois aqui hein. Três. Aparece aí, maluco. Já foram quatro pro chão. Tão, maluco. Tão, maluco. Na cara. Cadê? Você tá vivo ainda? Você não, mas tem nego vivo ali. Alguém tem que pegar os helicópteros. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Vamos lá hein. Já foi. Um já foi hein. Agora tem que ver os dos outros lados. Deixa eu subir aqui. Vou pegar essa galera aqui de cima. Tem aqui. Bom, não dá pra ver né, vou pra frente. Cadê o cara velho? Bom, tem uma parada aqui embaixo. Que eu vou pegar. E tem outra aqui também. Cadê? Com essa mulher aqui? Não quis me dar o bagulho. Tomou. Ah não, é aqui embaixo. Tem que descer a escada. Opa. Aí, já pegamos hein. Cadê? Cadê a parada? Tá dentro, tá dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegou? Agora vambora. Calma aí. Deixa eu pegar aquele helicóptero ali. Tem outro. Tem outro aqui do lado. O que é esse? Errei velho. Beleza. Agora vamos sair fora. Vambora, 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 vambora. Tem polícia chegando hein galera. Sobe aí, sobe aí. Sobe aí, sobe aí. Cada um por um carro vem galera. Vambora. Vamos despistar a polícia agora. Opa, opa. Não pode bater né. De preferência sem bater. Caramba, apareceu a polícia aqui do meu lado velho. Ah velho, os caras sempre pegam. Tá de brincadeira né. Ó, nossa equipe só tem uma vida hein. Não vamos despistar não galera. Tem que despistar a polícia. Vambora, vambora. Ó, já tá um tempinho aqui e já consegui me safar. Meio que me safar aqui da polícia. Caramba velho. Tem um bicho da polícia vindo por aqui também. Ah, e agora tem um copo. Legal hein. Beleza, saí aqui. Ok, ok, já despistamos. Agora vamos voltar pra pista né. Vambora, tem que levar pro depósito agora. Basta que um chegue lá. Não precisa ser todo mundo não. Mas tem que chegar hein. Vamos ver se eles pelo menos não morrem tentando chegar lá. Aí ó, me pega aqui, me dá uma carona aí. Aê, sangue bom. Vambora, vambora. Pô, eu não subi cara. Pera aí. Você quer me matar? Pronto, agora pode ir. Tem que esperar eu subir primeiro. E cuidado que esse helicóptero ele tá fumaçando hein. Vamos direto pro local velho. Deixa o camarada lá. Não precisa ir todo mundo não. Ó, tem helicóptero inimigo lá hein. Tem um helicóptero inimigo lá hein. Pousa aí, pousa aí. Pousa aí, pousa aí. Caramba velho. Para de atirar no helicóptero seu animal. Tá, se suicidou, vambora. Voa alto que se o helicóptero parar a gente pula de paraquedas. Ah, o que que foi? É, não teve jeito então. Bom galera, até o próximo vídeo. Valeu.